Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Mundial, estamos aqui num horário especial, porque estamos em dezembro, logo logo chega o Natal, então aqui está um presente pra você, programa Dianética em mais um horário no mês de dezembro. Nós já temos nosso horário regular, que é toda segunda-feira às sete e meia, então anota aí, sete e meia da manhã, pra que você acorde já animado, cheio de energia e motivação e consiga atingir seus objetivos. Então anota em segunda-feira às sete e meia. E agora estamos, além de nas ondas da 95.7 FM, 660 AM, através também do site da Rádio Mundial, que é www.radiomundial.com.br, como está aqui, e também através do Facebook, da página do Facebook da Rádio Mundial. E agora já estamos compartilhando para o meu perfil também, Lúcia Winter, assim você tem, olha, quantas linhas de comunicação pra poder nos ver e ouvir. Então as boas notícias da Dianética. Mas se é a primeira vez que você está sintonizando, a primeira vez que você ouve o programa, então é sempre bom explicar que Dianética significa através da mente. Então é um estudo, uma ciência sobre a mente humana que explica o comportamento das pessoas. O seu comportamento, o comportamento dos outros, explica também de onde vem pensamentos, sensações negativas que não são do momento, sabe como de repente você tem uma tristeza, uma angústia, uma insegurança, acorda triste, não sabe porquê, no meio da tarde está muito cansado, falta energia, falta motivação. Dianética vai explicar da onde vem tudo isso e como você pode se livrar disso. Você não tem que perdoar, agradecer, você não tem que aguentar, nem se adaptar. Você vai se livrar de todo pensamento e toda emoção negativa. É de forma natural, sem tomar nenhuma medicação, sem sujar o seu corpo, sem criar mais doenças. Você vai ficar mais saudável mental e fisicamente, porque aquela frase continua válida. Mente sã, corpo sã. Eu conheço e pratico genética há mais de 20 anos e não tenho mais nenhuma doença, sou super saudável e olha que eu não tenho mais 20 nem 30 anos, hein? Já passei doenta já há algum tempo e continuo saudável, feliz, animada, cheia de energia, fazendo exercícios físicos, cuidando da minha alimentação, porque se a minha mente está em bom estado, o meu corpo acompanha. Mas hoje eu vou falar para vocês de uma área específica desenvolvida pelo mesmo autor da dianética. O autor da dianética chama-se L. Ron Hubert e ele também escreveu sobre educação. Ele era, antes de tudo, um filósofo, um educador, um escritor e ele queria que as pessoas pudessem ler seus livros, porque ele tem muitos livros escritos, pudessem ler, compreender e usar os ensinamentos na sua vida. Mas se a pessoa começa a ler um livro, começa até interessada, ah, vou melhorar minha vida, vou melhorar minha saúde, vou ficar mais próspero, mais animada, aí começa animado a ler o livro. Ah, que legal. Depois a pessoa de um tempinho já, nossa, ah, o que eu vou fazer no Natal, hein? Ah, será que eu vou, ah, que presente que eu vou comprar? Ah, não, tem que estudar aqui que é legal, peraí. Ah, deixa eu ver. Ixi, não lembro nada do que eu li. Ah, nossa, tá dando um sono isso aqui. Ah, acho que eu vou tomar um cafezinho. E aí, nunca mais pega no livro, desiste de leituras, desiste de estudos, desiste de cursos. Isso acontece com você? Então, hoje eu vou falar sobre um método que ensina como ler e como estudar para que você possa entender. Porque as pessoas falam assim, ah, eu li, eu li, eu li e não entendi nada. Então, você não leu. Porque para ler, é necessário que você compreenda. A leitura só acontece quando você lê e compreende o que está escrito. Se você não puder dizer o que leu, se você não lembra do que estudou, é porque você está passando por algumas barreiras que existem. A gente chama de barreiras ao estudo. E todas as pessoas passam por essas barreiras. E você não tem culpa disso. Porque quando você foi na escola, você não foi ensinado como ler e estudar com compreensão. O que acontece quando você chega na escola? Você chega na escola, nos primeiros anos é uma alegria. Toda criançada, aquela bagunça, brincadeiras, que legal. Só que depois de um tempo, você descobre que tem uma coisa terrível que chama-se a prova. E você tem que fazer a prova. E você tem que passar de ano. E você tem que tirar certa nota. Porque se você não tirar, você não ganha a bicicleta. Isso era no meu tempo, né? Agora você não ganha mais o celular, hein? Você não vai ganhar o iPhone se você não tirar uma boa nota. E tem crianças que infelizmente apanham dos pais, apanham dos professores, tem puxão de orelha, beliscão, reguada na cabeça. Nossa, a escola parece um sofrimento. Você vai para aprender e acaba se sentindo muito mal. Tanto emocional quanto fisicamente, você apanha, você recebe bullying, né? Que sempre existiu, hoje tem esse nome, bullying, mas sempre foi tirar sarro dos outros coleguinhas. Você vai na lousa tentar fazer um exercício, não consegue fazer. Todo mundo, ah, ele é burro, é burro, idiota, não sabe nada. Então, isso atrapalha bastante também. Por isso que é importante você entender esse assunto e entender como estudar. Porque não te ensinaram como estudar. O que acontece nos dias de hoje, nas escolas, na grande maioria das escolas, sem algumas exceções, é que você chega lá, fica lá, né? Olhando para o professor. O professor fala isso, é isso, é isso. Você fala, vai cair na prova, professor? Ah, ele vai. Então, ah, deixa eu anotar aqui, peraí. Vai cair na prova? Ah, tá bom. Anota, anota, anota. Ah, muito bom. Aí chega em casa, decora, 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 decora. Hum, eu decorei, decorei, decorei. Aí joga na prova, pum, tira a nota, passa de ano. Gente, isso não é educação. Educação é quando você descobre coisas, quando você adquire conhecimento, quando você pode usar aquilo que você aprendeu. Primeiro você tem que aprender e depois, logo, utilizar aquele aprendizado na sua vida. Isso é educação. O que acontece nas escolas hoje em dia não é educação e atrapalha o raciocínio das pessoas. Você sabia que tem testes de inteligência que podem ser feitos com as crianças no início dos estudos, no primeiro ano do ensino fundamental, depois você faz o mesmo teste no nono ano do ensino fundamental ou até no ensino médio e a criança diminuiu o seu coeficiente intelectual, a sua inteligência? A escola diminui a inteligência das pessoas, faz com que as pessoas fiquem, assim, burras, ignorantes, sem saber. Será que é verdade isso? É verdade. Existem vários artigos que você encontra na internet falando a respeito, notícias. Tinha uma empresa que tinha vagas. As pessoas não estão desempregadas. Ah, é a crise, é a crise, é a crise, desemprego. Aí surge uma vaga para o emprego. A pessoa vai lá, tem um ditado. Ela tem que fazer um ditado de 30 palavras. Essa empresa fez esse ditado e só 2%, 2% dos candidatos acertaram o ditado, gente. E eram palavras, assim, exceção, majestoso, 600, desajeitado, mas não vai saber escrever 30 palavras. É triste. Tem outro problema que é, já ouviu falar da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil? Eles fazem um teste, um exame, para que as pessoas tenham, então, o direito de exercer a profissão, serem advogados. Então, a pessoa vai lá, faz esse exame e, olha só, 93% dos candidatos, essa é a média, reprovam mais de 90%. E 83% não passam nem na primeira fase. Como que alguém vai ser um bom advogado se ele não sabe falar e escrever bem o português? Como que ele vai escrever ou entender um contrato? Como que ele vai convencer um jurado ou um juiz em um julgamento? Sem comentários, né? Não é porque existem algumas exceções. Ah, aquela pessoa ali não estudou, mas ela tem muito sucesso, muito dinheiro. Ela olha como ela é bem-sucedida, uma grande empresária ou empresário. Isso são exceções. A maioria dos casos não é assim, não. Você precisa estudar, precisa aprender. Você sabia que a melhor forma de manter uma pessoa escravizada, manipulada, é mantê-la ignorante? Uma educação precária produz um povo que não sabe pensar. Por isso que a gente tem a política que a gente tem. Por isso que as pessoas continuam votando nos políticos corruptos. Você fala assim, ah, e a pessoa vota no político. Gente, o político, ele é brasileiro. Ele foi nas mesmas escolas que nós. Então, a escola, a educação sendo ruim, cria profissionais ruins em todas as áreas. Não são só políticos. Nós temos também médicos incompetentes, advogados, engenheiros. Você não vê prédio caindo, ponte quebrando. É incompetência. E é claro que o governo não quer nos libertar, quer nos escravizar, porque a educação está horrorosa. Nós temos aqui no Brasil, ao redor de 10 milhões de jovens de 14 a 17 anos. Eles entram no ensino médio, mas só 50% saem do ensino médio. O resto desiste. Não completa. E só 10% daqueles que concluíram demonstram o nível de conhecimento desejado, segundo o critério do próprio Ministério da Educação. Então, é horrível. E sabe quais são as piores consequências? Desemprego, incompetência, criminalidade, drogas, insegurança e desespero. Porque se a pessoa não consegue um emprego, ela fica desesperada. Ela entra na criminalidade, entra nas drogas e assim por diante. E você, como é que você está nos seus estudos, hein? Quando você começa a ler, o que acontece? Você tem sono, fica disperso, fica pensando em outras coisas, perde a concentração? Isso acontece porque você se deparou com uma das barreiras ao estudo. Ou talvez você esteja estudando, estudando para uma prova e dá aquela dor de cabeça. E você não consegue estudar, dá enjoo no estômago, dá um tédio, sabe? Tédio, assim, ai, que coisa mais chata isso aqui, que coisa horrível, detesto estudar. Tudo isso pode ser resolvido com o nosso método de estudo, que a gente chama de aprendendo a aprender. Se você estuda e não consegue manter a concentração e tem sono e até dorme em cima dos livros, como que você vai conseguir manter aquela informação? Como é que você consegue obter conhecimento? Como que você vai se graduar e realmente ser competente naquilo que você quer fazer? Como que você vai ter sucesso financeiro, sucesso profissional e financeiro, se você não consegue estudar, não conseguiu terminar a faculdade, ou terminou aos trancos e barrancos, implorando nota, colando, tem gente colando na prova de ética da universidade de direito, da faculdade de direito, gente. Colando na prova de ética. Depois a gente não sabe por que nós temos os políticos que nós temos aqui no Brasil. Isso começa na nossa educação. Então é necessário fazer algo a respeito. Agora vou dar algumas dicas para você. Ah, e talvez você está pensando assim, puxa, mas o que eu vou fazer, Lúcia? Como eu disse, a culpa não é sua. Você até hoje não encontrou um método de estudo que realmente funcione. Você simplesmente foi na escola, como todos nós. Você vai na escola e pensa que na escola você vai receber educação. Só que você não recebe a educação correta. Mas agora, não é sua culpa até agora. Mas se você continuar do jeito que você está, aí é sua culpa. Porque eu estou mostrando a solução. E se você não agarrar essa oportunidade, aí continuar do mesmo jeito, aí sim a culpa é sua e não tem nada que eu possa fazer. Mas você pode pensar, ai, Lúcia, mas será que eu consigo? Como é que é? É difícil? Não é difícil. Pode ficar tranquilo que você vai conseguir. O livro, Manual Básico de Estudo, é super ilustrado. Tem gravura mesmo. Como figura, para que você possa aprender. Tem gente que pega o livro, ai, Lúcia, isso aqui parece que é coisa de criança. Não é de criança, é para adultos, adolescentes e adultos. Mas tem que ser simples, com bastante gravura, para que você possa aprender rapidamente e entender bem. E, como eu disse, a culpa não é sua. A culpa é do governo, a culpa é do sistema educacional. Então, esses são os seus inimigos. Você, não é você o seu próprio inimigo. Você simplesmente não tinha encontrado ainda a técnica certa. Ai, mas Lúcia, eu já gastei um dinheirão fazendo leitura dinâmica, cursos de leitura dinâmica. Claro, isso não funciona. Você gastou um dinheirão e não funciona. Não é uma questão de decorar. Não é uma questão de ler rápido ou ler devagar. Gente, é uma questão de compreensão. Você precisa ler e compreender. E não adianta você ficar, assim, no axômetro, não entendendo as palavras. Os significados das palavras são importantes. Você não pode passar palavras que você não entende completamente. Ah, eu entendi mais ou menos. Ah, eu acho que deve ser isso. Vai causar problemas. Você vai ficar disperso, vai perder a concentração, vai dar sono. É claro que antes de estudar, você tem que ter dormido bem, número de horas suficiente. Você tem que ter comido bem, normal. Você não pode estar com fome ou com sono antes de começar a estudar. Você comeu bem, dormiu bem. Vai estudar, começa. Até com atenção. De repente, já está pensando no ano novo. Ai, onde é que eu vou passar o ano novo? O que eu vou fazer? E pronto, já está aí uma barreira ao estudo. Você precisa parar, identificar a barreira, corrigi-la, vencê-la e voltar a estudar com compreensão. Existem três barreiras ao estudo. Três barreiras. E através desse método que está no livro e que eu vou também ministrar o workshop. O workshop é uma oficina de trabalho. Vai ser amanhã. É o último do ano. Então, não perca. Vai ser super divertido. Das 10 às 13 horas. Eu vou explicar as partes principais do livro. São três barreiras ao estudo. Quais são as reações físicas e mentais. E como você pode ultrapassá-las para poder estudar com compreensão. Ah, e outra coisa, gente. Inglês. Ah, eu não poderia deixar de falar do inglês. E você que já foi em tudo quanto é escola de inglês e até agora can't speak English. Já foi em três, quatro, cinco escolas de inglês. Não consegue falar inglês. Vai para o exterior, passa vergonha. Olha que frustração. Tem gente que fica anos e anos estudando inglês e não consegue ouvir, entender. Não consegue falar. Principalmente o problema é falar. Você chega lá em uma lanchonete nos Estados Unidos. E não consegue pedir a comida. Ou fala assim, ah, ainda bem que tem McDonald's nos Estados Unidos. Porque daí você vai lá e faz assim, ó. Ó, number one. Number two. Se a pessoa pergunta se você quer alguma coisa, se você quer o seu hambúrguer mal passado, bem passado. Se ela pergunta que tipo de molho de salada você quer, aí já fica tudo branco, você não sabe responder. Você só fica assim, ó. Ó, number one, number one. Gente, que vergonha, hein? E você que quer melhorar no seu trabalho, quer subir na empresa para ganhar mais dinheiro, né? Para ter uma promoção e precisa do inglês. Se você trabalha numa empresa internacional, multinacional, você precisa do inglês e não consegue. Então, olha, a culpa não é sua. Já disse. A culpa não é sua até hoje. Porque até hoje você não tinha encontrado um método que ensina como estudar. Agora você encontrou. Então, se você continuar do jeito que está, de agora em diante, aí a culpa é sua. Não posso fazer mais nada, tá? Pode ficar sossegado que vai dar jeito. Mas eu tenho certeza que você está pensando assim, puxa, mas eu ainda tenho o sonho de aprender. Eu tenho o sonho de terminar uma faculdade. Eu tenho o sonho de aprender inglês ou música ou qualquer coisa. Com esse método, eu garanto que você aprende. Tem que, claro, ah, mas é uma mágica, Luciano. Não, não é mágica. Não vou colocar a mão na sua cabeça. Ah, agora você vai aprender tudo. Não é assim. Não é mágica, não exige oração, pensamento positivo, nada disso. É um método que você vai aprender e aplicar para estudar, aprender e poder usar aquilo que você estudou com competência. E ser muito mais competente na vida. Então, o kit de hoje é o kit aprendendo a aprender, melhorando as condições na sua vida. Porque isso vai melhorar as condições na sua vida de forma muito ampla. Por isso que o livro de hoje vem com esse livro e vem com esse livreto que chama Como Melhorar as Condições na Vida. Aqui você vai te ajudar a ter um ano de 2018 muito melhor, muito mais próspero. Porque você vai descobrir que condição você está, vai medir em gráficos, vai aprender a fazer essa medição, descobrir em que condição você está no seu trabalho, na sua vida, na sua área profissional e financeira e usar um passo a passo para melhorar. Então, o kit de hoje é o kit aprendendo a aprender, melhorando as condições na sua vida em 2018. Ele sai só, só R$100,00. Ainda dá para dividir no cartão de crédito em algumas vezes sem juros, só R$100,00. Então, liga lá para o Rodolfo, o telefone é 11-5081-6711. É São Paulo 11, ele está atendendo. Liga lá para o Rodolfo para não perder a oportunidade. Porque os primeiros 20 ouvintes ou telespectadores ou internautas que ligarem os primeiros 20 vão ganhar esse livro, Caminho para a Felicidade, capa dura. Capa dura, capa dura, lindíssimo livro, Caminho para a Felicidade, que se você seguir, você vai ser mais feliz. Eu não posso garantir que você seja feliz, mas eu posso te mostrar o caminho e aqui está o caminho para a felicidade. Que vai para os primeiros 20 que ligarem agora no telefone 11-5081-6711. Você vai ganhar dois cursos comigo amanhã, domingo, dia 10, das 10 às 13 horas, muito tranquilo esse horário. Não é muito cedo e você ainda tem o resto do dia para ficar com a família e descansar. Você vai investir em si mesmo. O melhor investimento que você faz é em si mesmo. Compre o kit, já fala com o Rodolfo, já passa o cartão, tem outras formas de pagamento e apareça amanhã para participar do workshop comigo. Vai ter dicas de como aprender inglês. Você vai ver uma mini aula da forma errada de ensinar inglês e uma mini aula da forma correta que eu vou fazer para você. Então, você já sai de lá sabendo como estudar, como aprender e ainda com dicas de como aprender inglês. Então, você não vai perder essa oportunidade, né? O telefone é 11-5081-6711. Eu tenho uma dica bem rápida aqui para você. Você que está procurando um local para passar o Natal, o Réveillon, bem maravilhoso, mas não quer dirigir 3 horas, 4 horas para chegar em algum lugar. Eu gosto de ir também em um lugar rapidinho. Nós temos um hotel que é um paraíso. Por isso que chama Hotel Paradis. Hotel Paradis fica lá em Jarinu e vai ter Natal e Ano Novo com coquetel de boas-vindas, jantares temáticos, chá da tarde, petiscos na beira da piscina, fantástica recriação. Vai ter ceia de Natal também com show de violino e ceia de Réveillon com o baile da virada, com a famosa banda Quinteto em Trânsito, que é uma banda famosíssima em Jundiaí, hein? Então você pode passar alguns dias, passar o Natal, o Ano Novo, passar alguns dias ou simplesmente você pode ir-se para a ceia de Natal ou para a ceia de Réveillon. Eles têm todas essas opções com mega queima de fogos. E se você falar que ouviu aqui com a Lúcia Winter na Rádio Mundial, você ainda vai ganhar um lindo brinde do hotel. Então você pode consultar no site deles, é hotelparadis.com.br. O telefone é 4016-7500, é 11-4016-7500. Qualquer dúvida, pergunta para o Rodolfo, porque o telefone do Rodolfo é o que você tem que ter em mente. Já anotou? É 11-5081-6711. Ligue lá e compre, peça o kit Aprendendo Aprender especial, só R$ 100. Ganha dois cursos, ganha uma sessão terapêutica e ainda os primeiros 20 ouvintes ganham esse livro, O Caminho para a Felicidade. Então liga lá, 11-5081-6711. Última vez, hein? Anota aí, 11-5081-6711. Eu quero que você compre esse kit, esteja comigo amanhã, para que eu possa te ensinar a estudar, para que eu possa te ajudar a abrir as portas da educação, para que você tenha um ano de 2018 maravilhoso. Então, e até segunda-feira, 7h30, para mais um programa de Anética. Tchau, tchau. Tchau.